Amadeu Maia, a pergunta que eu te coloco agora, bem-vindo, muito obrigado por cá estar. Quais são os últimos acontecimentos desta campanha que vai ter o seu epílogo já no próximo domingo? Luiz, boa noite, boa noite a todos os telespectadores da SPT Televisio, do Jornal Especial e Informação. A última é que o clima de já ganhou, o clima de otimismo que cerca a campanha do Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato do PT, já é grande. Acabaram de conseguir, junto à justiça, a liberação para as pessoas que gostam do presidente Lula e os eleitores do presidente Lula possam ir para a Avenida Paulista já no próximo domingo, quando fecharem as urnas por volta das 5 horas da tarde. E pela primeira vez, Luiz, vai ser feito no Brasil uma coisa que não havia sido feito antes, unificar o horário do Brasil. Nós temos dois horários, nós temos dois horários no Brasil. As eleições vão começar às 8 horas da manhã, em todo o Brasil, quem mora no Acre, Amazônia, por volta das 7 horas e vai até às 5. Então, eles vão unificar pela primeira vez o horário de votação para que não esperem os últimos estados a votar e ainda tenham pessoas votando naquele momento. Então, por volta de 7 horas da noite, nós já vamos ter o resultado se o jogo das eleições brasileiras terminam nesse domingo, dia 2 de outubro, ou vamos ter uma segunda volta. Também em Portugal, as eleições vão ter lugar entre as 8 e as 5 da tarde, em 10 assembleias de votos espalhadas pelo país. E há 81 mil votantes em Portugal. Acho que é a cidade do mundo com mais contexto de votos, não é? Mas há uma coisa que eu te pergunto. Esses votos da imigração contam, geralmente, no conjunto de 170 milhões que votam. Olha, Luiz, outro recorde que batemos no ano de 2022 é o número de eleitores que estão a votar fora do Brasil. Já chega a 700 mil brasileiros espalhados em todo o mundo, mas a sua maioria, como você falou, se concentra no nosso Estado irmão. Esse ano é um ano muito significativo para a gente, o ano de 200 anos de independência de Portugal. Hoje, o maior colégio eleitoral do Brasil é em Lisboa, que conta com 45,2 mil brasileiros aptos a votar e tem toda essa ligação. Eu acho que dentro do parâmetro, dentro dos números, esse número consegue até desempatar se a corrida ficar muito apertada. Mas 700 mil votos não é de se jogar fora, não é? Então, a gente vai aguardar. Nunca houve esses votos, na verdade, nunca foram motivo para desempate ou nunca foram, vamos dizer assim, utilizados para alguma forma de desempate ou de importância. Mas a importância do voto do cidadão brasileiro é muito importante. Qual é a posição dos militares neste contexto das eleições brasileiras, quando Bolsonaro dava a entender que os militares poderiam tomar a sua, digamos, estar a seu favor nestas eleições? Qual é a posição deles? Olha, o alto comando do Exército Brasileiro teve umas reuniões que eles chamam de RACI, que é a reunião do alto comando militar do Exército e vazou os documentos aonde o alto comando passa para os seus soldados, passa para toda a tropa e a ordem foi que ganha quem leva, abre aspas, ganha quem leva. E eles disseram que a auditoria paralela não deve entrar na Seara de atestar ou não a reprovação ou aceitação das eleições brasileiras. Ou seja, a pressão internacional, a pressão dos Estados Unidos em não envolver o Exército, as Forças Armadas, em algo que é cívico, que é civil, que são as eleições, eu acho que funcionou. Inclusive, os Estados Unidos, ele pressionou bastante, Luiz. Há uma diferença de 14 pontos nas sondagens. Esses 14 pontos podem significar uma vitória de Lula na primeira volta, ou não será bem assim quando forem contados os votos, no domingo? Olha, números interessantes. Números é sempre uma coisa interessante. Nesse momento, ontem saiu mais um Datafolha, e nesse Datafolha Lula já chega a 50 pontos. Se Lula, nesses dois dias que restam, no caso hoje, sexta-feira, que já está acabando, amanhã, sábado, e no domingo ele conseguir mais 1%, e nos votos válidos o Datafolha já está mostrando isso, que se ele conseguir reunir mais 1% ou 2%, ele leva a eleição no primeiro turno. Algo que não acontece desde o começo das suas eleições no Brasil, no caso de, tipo, um presidente ser reeleito. No caso, quando o Lula foi reeleito, pela segunda vez isso aconteceu. Mas, ele sendo o desafiante, ele não estando no cargo, isso vai ser a primeira vez. Uma última questão. Quem reside em Newark, onde é que pode votar? Em Nova York? Exatamente. Nova York vai estar com local aberto para votação. Inclusive, o Colégio Eleitoral de Nova York reúne 27 mil eleitores. O local da votação em Nova York é a Catedral High School, que fica na 350 East, na 56 Street, lá em New York City. Quem são as pessoas que podem votar nesse Colégio Eleitoral? Os residentes de Nova York, New Jersey e Filadélfia. E Ilhas das Bermudas. Não me pergunte por que as Ilhas das Bermudas entraram aqui, Ilhas Bermudas, mas são essas as pessoas. Outra coisa interessante é falar que esses locais, eles obedecem às regras de votação do Brasil. No Brasil está proibido entrar nas urnas eletrônicas portando um telemóvel. Então, aqui em Nova York, em todos os países que estiverem tendo eleição fora do Brasil, também vão ter que obedecer às regras eleitorais do Brasil. Fora, Luiz, que em Nova York também, as escolas e locais de votação são considerados áreas sensíveis. Então, mochilas, bolsas vão ser revistadas e entrar com arma nem pensar. Portugueses não podem votar, não? Se for brasileiro, pode. Há alguma coisa mais a acrescentar aí em estado eleitoral? Olha, só isso mesmo, desejar aqui aos nossos conterrâneos, nossos compatriotas, façam o seu dever democrático, votem. Eu tinha um número aqui, que só para finalizar, que é importante trazer, que esse número eu vou trazer agora, em primeira mão, que 35% das pessoas não se sentem à vontade de dizer em quem vão votar para presidente dessas eleições. Não tenham medo de exercer o seu ato democrático. Por que há algum receio de violência também, não é? Mas sem violência. Então é isso que a gente quer. A gente quer que no domingo, por volta das 7 horas da noite, se tiver a segunda volta que tenha, se tiver a primeira volta que tenha, vamos respeitar a democracia. Viva a democracia! Pois, muito bem. Muito obrigado. E na segunda-feira cá estaremos para dar o resultado final deste ato eleitoral, que é muito importante para o Brasil. Muito obrigado. Obrigado.